Música Aqui a galera de Valente aqui da Arena Tepo Juca, com certeza galera Na festa do futebol amador, do Inter Municipal 2023 Música A galera de Valente aqui da Arena Tepo Juca, da Bahia também do Brasil Música Também aqui a galera de Valente aqui da Arena Tepo Juca Música